Olá pessoal, neste vídeo vamos trabalhar a média geométrica ou proporcional. O processo de construção da média geométrica a partir de dois segmentos dados se dá por dois processos. Primeiro processo, método que chamamos método da soma. Segundo processo, método que chamamos da subtração. Vamos fazer os dois processos. Neste primeiro, vamos trabalhar a soma de dois segmentos dados. Segmento A e segmento B. Estes dois segmentos vão dar origem à média geométrica X, na qual o quadrado deste segmento é igual ao produto dos dois segmentos dados. Vamos desenvolver esta proposição a partir do que temos de mais familiar, que é a relação de razão e proporção, na qual podemos aqui formalizar que a média geométrica ocupa exatamente os espaços correspondentes aos meios desta relação de razão e proporção. Ela é bem familiar quando estamos trabalhando com relações métricas de um triângulo retângulo, um tema próprio da geometria plana, como disciplina escolar. Temos, inclusive, na geometria plana, que um triângulo dado, retângulo, com sua altura bem definida, temos que o quadrado da altura é igual exatamente o produto das projeções dos catetos. Aqui, eu vou chamar regularmente de M e N, conforme é comum nos livros didáticos. Aqui, sem entrar no mérito das relações de semelhança dentre triângulos, eu vou aqui resumir e colocar a fórmula pertinente à relação estabelecida entre a altura e as projeções dos catetos de um triângulo retângulo. Sendo assim, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Essa é uma retórica muito própria do ensino fundamental, do ensino médio, em que costumamos memorizar fórmulas por meio da sua fraseologia. Sendo assim, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos. A melhor demonstração, então, que temos para determinar a média geométrica é exatamente o quadrado dela igual ao produto de dois segmentos dados. Vamos no primeiro momento? Inclusive, com base nesta notação de triângulo retângulo, aqui podemos, inclusive, considerar como nosso croquis a se alcançar a medida de H, que corresponde à altura, aqui, formalmente, no desenho geométrico, reconhecido como a letra X. Vou, no primeiro momento, traçar uma reta suporte. Ao longo dessa reta suporte, eu vou transportar as medidas dos dois segmentos. Segmento A e o segmento B. Temos aqui segmento A segmento B. Como eu estou estabelecendo uma construção, eu vou chamar este ponto de A, este ponto de B, este ponto de C. determinamos, então, os dois segmentos, um sucessivo ao outro, ao longo de uma reta suporte. A partir das extremidades A e B, vamos traçar encontro de arcos acima e abaixo, a fim de traçarmos a mediatriz deste grande segmento. uma vez determinada a mediatriz, eu tenho este ponto. Este ponto aqui, vou chamar de ponto O. este ponto vai ser exatamente o ponto correspondente ao centro da semicircunferência que definirei aqui. Compre salientar que o triângulo retângulo aqui definido, se eu definir aproximadamente seu ponto médio, como é um croquis, permitam-me essa licença aqui, e vou definir um tanto quanto a mão livre, fazendo uso agora só do compasso, para formalizar que, em sendo um triângulo retângulo, o ponto correspondente ao vértice do ângulo reto oposto à hipotenusa deste triângulo, este ponto se movimenta ao longo de um arco chamado arco capaz de visualizar o produto MN, os dois segmentos MN, um exatamente ao lado do outro, sob o ângulo de 90 graus. Os infinitos pontos aqui definidos vão poder realizar esta noção. Podemos aqui, e aqui teremos um outro ângulo de 90 graus, aí teremos uma nova altura, enfim, assim vai. sem nos delongarmos muito, vamos agora formalizar a semicircunferência conforme o nosso croquis. Uma vez determinada a semicircunferência, tenho que me voltar agora ao que temos como ponto de encontro o ponto B. Este ponto B aqui é exatamente o ponto de interseção entre os segmentos A e B. A, B, inter. B, C é exatamente o ponto B. O ponto B a partir do qual nós definiremos a altura. A altura que tanto queremos. A altura que vai corresponder exatamente à média geométrica. Aqui eu vou ter um rigor maior, aproveitar esta distância do ponto B.O. e repeti-la à esquerda. Por quê? Porque eu preciso traçar agora uma altura que vai ser agora a mediatriz passando pelo ponto B. Como eu preciso somente de dois pontos para formalizar a existência de uma reta, aqui eu tenho o ponto B já definido, um segundo ponto. Ligando os dois pontos eu tenho esta reta. Desta reta destacarei a medida que corresponde a exatamente minha média geométrica ou média proporcional. Aqui está a altura deste que seria um triângulo retângulo. Apenas como uma curiosidade vamos aproveitar o nosso esquadro que tem um ângulo de 90 graus em uma de suas extremidades assim comprovar a medida do ângulo de 90 graus que é exatamente pertencente pertencente ao arco capaz de visualizar A mais B sob este supracitado ângulo. Ok? Vamos agora para este lado trabalharmos com a média geométrica ou média proporcional pelo segundo processo. Neste primeiro processo nós trabalhamos com a soma dos segmentos A mais B. Neste segundo processo vamos trabalhar a diferença dentre os dois e assim determinarmos onde teremos por um outro reconhecimento de fórmulas a partir das relações métricas de um triângulo retângulo aonde estará minha média geométrica. vou também por ação de uma reta suporte definir o meu primeiro segmento meu segmento B. Estes dois segmentos são tanto quanto pequenos para nossa resolução no quadro eu vou determinar novos segmentos aqui até mesmo para que se justifique fazer uso do processo da subtração. O processo da subtração é aconselhável e possível de ser orientado pelo professor quando um dos segmentos é bastante grande dando mais conforto para o desenho por parte do aluno. Isso é importante a gente sempre visualizar. Antes mesmo de pedirmos os dois processos segundo dois segmentos próprios vamos verificar o conforto para esta resolução geométrica. De forma rápida aqui vamos formalizar um croquis conforme fizemos no desenho anterior aqui no meu croquis acabo de definir a posição de como ficarão os dois segmentos ao longo da construção e o meu ângulo reto oposto aos dois só que percebam eu coloquei o segmento B por inteiro e a partir de uma das extremidades do B determinei que A pertence exatamente a B ou seja A toma uma fração uma parte de B e a extremidade de A que está ao longo do segmento B é o ponto base para se determinar a altura e a partir dessa altura nós na verdade teremos a nossa média geométrica neste cateto ou seja ao passo que no primeiro processo nosso objetivo era obter a altura no segundo processo o nosso objetivo é exatamente obter A o cateto eu vou aqui fazer um croqui vamos ter que aqui terei a minha medida de x relembrando as relações métricas de um triângulo retângulo e inclusive a sua retórica temos que o quadrado do cateto é igual ao produto entre sua projeção e a hipotenusa repetindo o quadrado do cateto é igual a sua projeção vezes a hipotenusa se pudéssemos relembrar teríamos aqui uma letra vamos colocar a letra C C C C ao quadrado seria exatamente o produto de A vezes B conforme as relações métricas de um triângulo retângulo formalizando de forma óbvia para a nossa construção geométrica o raciocínio quanto a relação de razão e proporção permanece o mesmo ok ao passo que essas relações essas relações métricas de um triângulo retângulo foram supostamente obtidas pelas pela relação de semelhança dentre os três triângulos ali bem definidos no triângulo retângulo não entraria nesse mérito não é o objetivo nós trabalharemos com uma única fórmula para determinar o o primeiro e segundo processo a diferença vai ser que aqui eu farei pela soma e aqui eu farei exatamente pela diferença aqui só formalizando produto de x ao quadrado é igual desculpa A ao quadrado de x é igual ao produto dentre as projeções vamos continuar o processo vamos obter por transporte vamos transportar primeiro o segmento B e a partir desta extremidade aqui eu vou formalmente chamar de A B A B vou agora transportar o segmento de medida A para partir da extremidade de ponto A ao longo do segmento AB e aqui vou chamar de C A C o rigor é exatamente para organizarmos os dados e as informações para a construção da mesma forma assim como no processo anterior eu tenho aqui que determinar a mediatriz essa mediatriz vai surgir exatamente de um processo diferente de disposição dos segmentos eu coloquei o segmento B menos o segmento A um arco acima um arco abaixo a partir da extremidade A um arco acima um arco abaixo a partir da extremidade B e assim formalizamos a mediatriz da mesma forma que no processo anterior a mediatriz determina um ponto de origem de uma semicircunferência que vai exatamente seu lugar geométrico de todos os pontos que visualizam o segmento AB sob o ângulo de 90 graus aqui faremos agora uma nova mediatriz por sobre o ponto C para determinarmos a altura deste triângulo ou seja vamos determinar aqui um segmento que é a menor distância entre o segmento AB e o vértice oposto ao triângulo vamos ainda com o compasso vamos determinar aqui a mediatriz por sobre a qual vamos posicionar a altura nessa parte do processo ainda permaneço por traços indefinidos para a conclusão do desenho ainda não chegamos a média geométrica porque ela é exatamente o cateto cateto que corresponde a projeção sobre o segmento AC este esta é a minha média geométrica este é o meu segmento que corresponde a X um um produto entre a projeção AC eu vou colocar uma outra cor para ficar ainda mais distinta e a hipotenusa sendo assim teremos o X ao quadrado é igual ao produto de do segmento AC vezes o segmento AB O quadrado do cateto é igual a sua projeção vezes a hipotenusa aqui é o segundo processo finalizando a o encontro a construção geométrica para a determinação da média geométrica ou média proporcional entre os segmentos A e B aplicamos aqui o método da subtração A e B A e B A e B A e B